Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada pela CNN Brasil, que diz o seguinte, vamos lá. STF confirma suspensão de contas pelo Telegram após decisão de Moraes. É a matéria que nós vamos estar aqui comentando hoje no canal, especulando os fatos, tá pessoal? Mas antes eu peço por gentileza que se você foi, na verdade, trazido aqui pela plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, especulando os fatos, e por gentileza, ative as notificações. Você que está já há um bom tempo com a gente, verifique a inscrição de vocês, ative as notificações, porque infelizmente 20% das pessoas aqui do nosso canal, elas estão aí sendo notificadas, os restantes, infelizmente, não estão sendo alertados aí quando nós colocamos novos conteúdos aqui no canal. E eu peço por gentileza que vocês refaçam essa observação, essa revisão aí, se a inscrição, as notificações estão tudo ok. Beleza, pessoal? Deixe seu like, seu dislike, porque eu peço para vocês deixarem até o dislike, caso vocês queiram. Porque é assim, pessoal, eu não sou o dono da verdade. Estou aqui para estimular vocês a fazerem suas pesquisas independentes, abrir o leque, digamos assim, e assim vocês conseguirem acessar os conteúdos que infelizmente nós não conseguimos trazer por completo aqui na plataforma, porque infelizmente o YouTube está aumentando ainda mais a censura nos assuntos que nós trazemos aqui no canal. Então, geralmente nós sempre recomendamos, ah, Gustavo, eu quero aprender mais, vai lá para o Telegram. Só que tome muito cuidado, porque tem muitas pessoas maldosas lá que propagam fake news, mentiras, sensacionalismo. Então, tomem cuidado lá no Telegram também. Como aqui também, sempre tem essas pessoas, né, pessoal? Infelizmente, tá, pessoal? Infelizmente. E compartilhem aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, compartilhem nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, com o máximo de pessoas que vocês puderem, assistam até o final, comentem alguma coisa, por gentileza. Ah, Gustavo, como eu posso, assim, ajudar o canal sem contribuir financeiramente? Porque, às vezes, tem pessoas, a gente sugere que quem puder apoiar o canal, você pode apoiar, né, com R$4,99 por mês. E a gente sabe que tem muitas pessoas que não podem fazer isso. Como a gente pode fazer, Gustavo? De outra forma, ajudando a apoiar o canal, né? Cara, seguindo todas essas etapas que eu pedi para vocês. Deixando o like, o dislike, compartilhando com pessoas, fazendo com que as suas notificações fiquem ativadas, verificando a inscrição, você que caiu aqui de paraquedas, se inscrevendo no canal, lógico, se você quiser, né? Vocês, com certeza, estão ajudando a gente em muito. E, lógico, aumentando ainda mais o engajamento do canal, tá, pessoal? E aí, o YouTube recomenda essas informações para mais pessoas. Beleza? Era isso. Vamos lá, então, comentar um pouquinho dessa matéria publicada aqui pela CNN Brasil. Vamos lá, né? Os Togados, o STF, como diz o Gustavo do 4SA Flora, nada além da verdade, agora o nome do canal dele, o 4SA Flora foi derrubado, né? A loja de avental mais cara do país confirmou por meio de nota, neste sábado, que o aplicativo de mensagens instantâneas do Telegram cumpriu a decisão do ministro Alexandre de Moraes e suspendeu três contas atribuídas a um dos investigados, né? Aquele Alain dos Santos, tá, pessoal? Os investigados pelo STF. Suspeitas de liderar esquemas de financiamento de milícias digitais no Brasil. Moraes determinou, nesta sexta-feira, que a rede social bloqueasse alguns perfis, né, de plataformas em até 24 horas. Caso a plataforma desrespeitasse a decisão, o ministro ameaçou suspender os serviços, né, do Telegram no país em 48 horas, além da multa de 100 mil reais por dia, tá, pessoal? Então, né, acho que muitas pessoas lá no Telegram viram toda aquela movimentação pra tentar fazer com que, por exemplo, essas pessoas, elas estavam se movimentando, vamos tentar entrar de um jeito aqui, bular esse bloqueio, o VPN e etc. Vamos fazer de tudo, né, pra que a gente não perca aí o acesso ao Telegram, né? E acabou, né, que o Lex Luthor, o Alexandre de Moraes, o Lex Luthor, como diz o Gustavo lá do canal do 4SA Flórida, né, o canal que ele começou foi o 4SA Flórida, foi derrubado, ele agora tá no Nada Além da Verdade, o Lex Luthor, né, disse, ameaçou aí que ele iria suspender as contas caso o Telegram, ele não obedecesse a sua decisão, tá, pessoal? E o Telegram, por incrível que pareça, ele obedeceu, galera, ele derrubou os canais. E o dono do Telegram toda vez se gabava, né? Ah, porque o Telegram, ele não tem censura, ele é o único aplicativo que não aplica sanções aí em determinadas situações, a informação é liberada e etc. e acabou suspendendo, arregando aí para o Lex Luthor, o Alexandre de Moraes, tá, pessoal? E eu vou trazer aquilo que eu acho, aquilo que eu tenho de visão sobre essa questão. Seguinte, pessoal, a gente sabe, tanto o Telegram, qualquer outro aplicativo... Ah, a gente vai migrar pro Signal. Ah, a gente vai migrar pro aplicativo de tal, de fulano de tal. Gente, é aquilo que eu falei no vídeo anterior. O anti-messias, ele vai controlar tudo. Ele vai controlar o sistema financeiro, ele vai controlar a internet, ele vai controlar tudo. A sua alimentação, o jeito que você pensa, ele vai impor as coisas pra você, ele vai impor aquilo que você acredita, o que você deve acreditar. Você tá entendendo, pessoal? Ele vai ser um único sistema. Então, Telegram, Signal, Whatsapp, Facebook, todas essas redes sociais, que algumas pessoas ainda têm condições de trocar algum tipo de informação, principalmente lá no Telegram, vai estar sob domínio desse anticristo, desse único líder mundial. Ah, Gustavo, o anticristo é a inteligência artificial. Cara, eu não sei. Mas a palavra fala, as escrituras falam que ele vai ser o solucionador de tudo. Ele vai comandar tudo, pessoal. Vocês estão entendendo? Então, assim, cara, o que eu vejo como sinal dessa decisão? Que o Telegram, ele já abriu uma brecha, as próprias mídias já falaram isso, o site do UOL, o G1 também, já falaram que agora tem possibilidade, derrubaram a conta do Jair Bolsonaro, e etc., do presidente da república, porque eles suspenderam, e praticamente o Telegram não faz isso. Na verdade, ele nem estava ouvindo ali os pedidos aí para ter um conciliamento de combater fake news por causa das eleições, etc., mas eles suspenderam aí as contas desse sujeito aí, o Alain dos Santos. E isso aí é um indício até mesmo para o STFBO. A gente conseguiu achar a fraqueza do Telegram. Então, o que vocês estão vendo lá no futuro? Vocês estão entendendo, galera? Vocês estão entendendo a situação? O que vocês estão vendo lá no futuro? Eles conseguiram achar aí o tendão de Aquiles no Telegram. E o que eles vão fazer lá no futuro caso o Telegram, ele não obedeça ou acate as decisões aí do STF? Eles cortam aqui no país. Simplesmente assim, galera. Muitas pessoas não sabem aí os meios para conseguir acessar um aplicativo bloqueado. E o Telegram vai lá embaixo. Você acha que ele não vai começar a seguir as recomendações aí do STF? Vocês estão entendendo, pessoal? Então, o negócio é gravíssimo. Parece algo inofensivo, parece que não é nada, mas, aos poucos, a censura está chegando lá no Telegram. A censura está chegando. A censura está chegando por lá. E isso aqui, independente, gente. É assim, independente. Eu não acredito em político A, B, C ou D. Eu sou A político. Eu não acredito em nada do sistema político, nada do sistema religioso. Eu não confio em Bolsonaro. Não confio em Dilma, Lula, Trump, Biden, Obama. Nada, pessoal. Nada que venha do sistema político. Mas a gente não tem o direito de censurar ninguém por pensar de forma diferente com a gente. Independente se é o Alain dos Santos, independente se é o Olavo de Carvalho, independente se é o Bolsonaro, nós não temos esse direito de suspender contas, de censurar determinadas pessoas. Você está entendendo, pessoal? E isso é uma brecha. Isso é uma censura lá dentro do Telegram. Quem falava que o Telegram não tinha censura, isso daqui é uma censura. Isso daqui é uma censura. Ah, Gustavo, mas as informações, elas estão lá ainda. Nós temos acesso a tudo praticamente por enquanto. Isso é por enquanto. Mais pra frente o negócio vai ficar bravo, gente. Então, por isso, gente, corre lá pro Telegram, acessa as informações que tem lá, com cautela, com discernimento, ativem o filtro, pra que vocês possam separar aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Mas, tomem sempre cuidado. Mas a censura, galera, com essa decisão aqui, ela... Ah, Gustavo, é pouquíssimo, mas existe. Nem que for ali 99% é liberdade lá no Telegram, 000, 0,1% é a censura, mas já existe. Isso pode aumentar, galera. Isso vai aumentar, na verdade. Tá? Isso é questão de tempo. Quando vai acontecer? Eu não sei. Vamos ficar atentos, pessoal. Muitas pessoas... Eu vi algumas pessoas postando lá essa informação, lá no Telegram, mas ninguém fez muito... Não fez muito questão aí de abordar esse assunto. Acho que eu vi o Romulo falando que iria ter o bloqueio, mas após a decisão aí do Telegram, ninguém comentou mais nada. Mas a censura, ela já chegou lá no Telegram. Ela não tinha chegado ainda, pessoal. Tá? A censura, assim, oficialmente, derrubando canais por decisão política, e por decisão jurídica, na verdade, ela não tinha chegado ainda no Telegram. Mas derrubavam lá por denúncia de usuários, né? Eu já fui bloqueado por pessoas que, muitas das vezes... Cara, sempre tem um filho do cão, um filho da serpente lá, que denuncia a gente lá quando a gente tá compartilhando só os nossos links lá. Sempre tem, né? A cobrinha lá. Mas, por decisão judicial até onde eu conheço, não tinha havido visto, na verdade, nada. Mas fica aí a atenção, o sinalzinho de alerta. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar hoje pra vocês. Coletem o máximo de informações lá no Telegram que vocês puderem, e fiquem sempre atentos. A gente, como eu falei no vídeo anterior, a gente já viu esse bug que está tendo aí, que, na verdade, teve, né? Que teve lá no Itaú, prejudicou algumas pessoas, algumas pessoas tiveram aí suas contas, digamos assim, negativadas ali pelo fato de estar tirando dinheiro, outras receberam dinheiro errado, teve um bug e as pessoas não estavam conseguindo acessar o app, e aí o Itaú parou praticamente em toda a internet ali. Ele não estava funcionando absolutamente nada. E isso, eu creio que é um sinal aí de um colapso, de um reinício aí que essas pessoas que controlam o mundo querem fazer. Então, como eu falei no vídeo lá atrás, eles vêm aos pouquinhos. Vai travando ali, dá um bug ali no banco, dá um bug lá na maquininha de cartão, daqui a pouco já é três bancos que estão tendo problema, daqui a pouco se torna algo rotineiro, daqui a pouco está acontecendo no mundo todo, daqui a pouco esses sinais vão se intensificando, trava todo o sistema financeiro, trava toda a internet, reinicia todo esse sistema, e as pessoas estão aí à mercê desse sistema maligno. Beleza? Era isso que eu queria falar para vocês. Coletem o máximo de informações que vocês puderem, porque o tempo é curto e nós precisamos estar atentos e informados. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos. Acessem também os links que eu deixei na descrição do vídeo. Acessem aí os cursos que eu deixei. Se você tem interesse de aprender com a internet, eu deixei o link na descrição do vídeo. Tem vontade de aprender a tocar violão, deixei também na descrição do vídeo. Se você tem interesse de apoiar o nosso canal, o link está também na descrição do vídeo. Beleza? E quem puder ajudar a amiga, na verdade é a minha amiga e irmã Márcia Rocha, que está passando por dificuldades financeiras lá no Rio de Janeiro, porque vocês sabem por quê? Daquele negocinho lá, o decreto, daquele prefeitinho lá do Rio de Janeiro, impede aquelas pessoas que não foram, isso daqui, não foram ainda, a trabalhar, acessar postos de saúde, o sistema básico de saúde, etc. Infelizmente, ela está passando por algumas dificuldades financeiras. Dá uma força lá para ela, as informações e os dados dela estão ali na descrição do vídeo. Beleza? Forte abraço a todos e até mais, pessoal.